Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles, sou jardinista e colecionador de cactos e suculentas há mais de 10 anos E no vídeo de hoje galera, eu tô aqui pra falar pra vocês 5 mentiras que contam sobre as suculentas, gente Sim, no meio aí dos colecionadores existem muitas mentiras que sempre são contadas Com certeza já escutou alguma dessas mentiras, se você, principalmente se você começou agora aí, colecionar cactos e suculentas, né? Mas antes eu peço pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, o que você tá esperando? Desce aí embaixo, já se inscreve, deixa seu like, comenta aí alguma coisa bonitinha E nos comentários qual dessas mentiras você não sabia que era mentira? Ou se você já sabia que todas elas eram mentiras, deixa aí pra mim nos comentários que eu vou amar saber Ativa o sininho de notificações pra que toda vez que eu postar um vídeo, o seu celular vai notificar mostrando que tem vídeo novo aqui no canal Pra você não perder nenhuma dessas dicas que eu sempre tô passando aqui no canal, tá? E não esqueça, convide o seu vizinho, sua vizinha, seu primo, sua prima, sua mãe, sua bisavó Pra vir aqui e se juntar a nós, assistir o nosso vídeo, ganhar um pouco de conhecimento E quem sabe, né, ter uma coleção linda e maravilhosa aí na tua casa Então já falei demais, né? Então sem enrolação, bora lá pro vídeo Uma coisa bem comum de se escutar, principalmente pra você que tá começando agora É que toda suculenta gosta de sol, né? Então você geralmente começou agora, comprou uma suculenta e você vai fazer o que? Levá-la pro sol, né? Por quê? Porque escutou isso que toda suculenta gosta de sol e que deve ficar no sol pra ficar bonitinha É verdade? Não, galera, não é verdade Por quê? Existem as nossas queridíssimas suculentas de meia sombra Sim, galera, as suculentas de meia sombra que não gostam de ficar no sol pleno E se elas ficarem no sol pleno, elas vão queimar ou vão ficar super feias, tá? Então é mito, galera, não é toda suculenta que tem que ficar no sol ou deve ficar no sol, tá? Lógico, a maior parte das suculentas são de sol sim As de sombra são poucas que tem, mas não são todas Então é bom que antes de você colocar no sol, você descobrir qual é a suculentinha que você tá lidando, né? O gênero dela, a espécie Pra que você não faça uma burrada dessa e acabe matando sua plantinha queimada A segunda mentira, gente, é que suculentas não precisam de cuidados Eu já escutei tanto, tanto isso, principalmente quando eu tava começando Eu assistia esses canais de pessoas que são formadas na área, né? Formadas na área de biologia e tal Eram formadas na botânica ou eram super paisagistas E eu via muito eles falando que suculenta não dá trabalho E é mentira, galera Se for pra parar pra pensar, pelo menos pra quem coleciona mesmo Você aí que coleciona as suculentas há algum tempo Deixa aí nos comentários pra mim Fala pra mim se você achou as suculentas fáceis de cuidar, galera Gente, é super mito, super mito Lógico que tem algumas espécies de suculentas Que são mais fáceis de cuidar Como a fantômia, a paraguaiense São suculentas mais simples do cultivo Mas, gente, é super mentira, tá? A suculenta dá muito problema Eu ainda imagino que dá até mais problema do que as outras plantas aí Como folhagens, aquelas flores, né? Então, guardem isso na cabeça Vocês querem cultivar suculenta? Ótimo! É uma planta fácil de cuidar? Não é, mas você consegue, tá? Não desista não, hein? A terceira, gente, mentira Eu vou incluir duas da mesma coisinha Suculenta não gosta de água Ou não gosta de chuva, tá? Vamos começar pela lista de água aí, ok? Primeiramente Suculenta não gosta de água? Mentira, galera O que ela não gosta? De água em excesso, tá? Então, a sua plantinha Você tem que entender que ela não é planta aquática Principalmente pra quem tava acostumado a cuidar de folhagens Que tem que regar todo santo dia Suculentas não são assim, tá? Não vou falar pra você que tem dia certo pra regar uma suculenta Não tem, tá? Isso aí é uma outra mentira também Que contam aí Suculentas, a hora melhor pra você regar É quando o substrato seca totalmente Então, se o seu substrato estiver úmido, molhado Não rega Se estiver seco, rega, tá, galera? Então, suculenta, assim como qualquer outra planta Ama água, gente Ama água Elas precisam de água só pra sobreviver Mas tem que ser na hora exata No momento certo pra você dar essa água pra ela, tá, gente? Então, é mito Suculenta gosta de água, sim Mas não gosta em excesso E sobre água da chuva Muitas pessoas dizem que se deixar uma suculenta da chuva Ela apodrece mais rápido Ela morre mais rápido E é mentira, galera A água da chuva tem bastantes nutrientes Que bombam a sua planta Então, se sua plantinha tá aquela plantinha minguada Aquela plantinha triste, sofrida Gente, água da chuva não tem coisa melhor Gente, água da chuva é muito bom Muito bom mesmo, tá? Então, parem com isso É a mesma coisa de rega Água da chuva é maravilhosa, gente O problema é quando ela não para de chover, tá? Então, quando vem chuva em excesso Aí você pode se preocupar, tá? Mas, gente Chuva é maravilhoso, tá? Chuva não tem cloro Que tem nas mangueiras aí Nas torneiras da sua casa Então, é muito bom, tá? Então, para com essa neurose De que tem que sair correndo Pra buscar planta na chuva Tá? Não precisa, tá, galera? Não precisa mesmo Deixa sua plantinha tomar a aguinha da chuva E depois, gente Você só se preocupa Essa chuva não parar, né? Ficar uma semana aí Chovendo na sua cidade, ok? Essa outra mentira, galera Eu escutei muito, muito, muito Até hoje eu escuto de algumas pessoas Que é Suculenta não precisa adubar Mentira que contam muito, muito E não preciso nem falar que é mentira, né? Quando tem uma plantinha aí Plantada no seu habitat natural No chão, né? O que que essa planta faz? Ela solta raízes e procura seu nutriente Porque o espaço dela é limitado Então ela pode ir pra onde ela quiser Quando uma planta tá plantada dentro de um vaso As raízes dela só crescem naquele espaço Então ela não pode sair buscando seus nutrientes Que faltam pra ela Então você precisa ajudar sua plantinha a não sofrer, né? Então o que que você faz? Você vai adubar sua plantinha Lógico, suculenta, gente Não gosta muito em adubo em excesso, tá? Então assim Eu geralmente aqui adubo minhas plantas No máximo três vezes ao ano E só, tá? Porque suculentas não gostam muito Mas aí se eu for entrar nesse assunto Vai ser... O vídeo vai ficar aqui mais de meia hora, gente Porque é complicado Mas se você quiser saber mais Sobre adubação de suculentas O meu curso tá na descrição do vídeo E lá nos comentários também No primeiro comentário fixado Tá lá o meu link do meu curso Pode entrar lá, adquirir ele E fazer todas as aulas do curso E você vai entender tudo isso Que eu tô explicando aqui Mais detalhadamente Sem nenhum travamento de língua aqui Que eu tô tentando falar aqui Então se vocês quiserem saber mais Entra lá no nosso curso, tá? Então, gente É mentira, tá? Suculentas precisam ser adubadas Como elas estão em lugares limitados Precisam sim de nutrientes, tá? Essa é o escuto, gente Até hoje Inclusive ontem mesmo Eu tava recebendo essa pergunta Suculenta não dá flor Gente, quem começa a colecionar suculenta Fala muito isso Porque nunca viu a flor de uma suculenta Ó, tem que ter uma flor aqui, ó Dessa Kalanchoi Tá, elas dão flores sim, gente Lógico que não são flores tão atraentes Como de uma rosa, de um lírio Mas dão flores, tá galera? Sim Então, só que Mas pra sua plantinha dar alguma flor Ela precisa de sol na quantidade certa Ou em luminosidade certa Precisa de um substrato bom Precisa de água o suficiente Precisa de uma adubação boa Então, gente É vários fatores que fazem a sua plantinha dar flor, tá? Então, se você aí no seu jardim Tem uma plantinha há 10, 5 anos E nunca deu flor Se a sua suculenta nunca deu flor Alguma coisa tá errada, gente É substrato, vaso É... Sol Então, tem muitos fatores que fazem a sua plantinha Não florir, tá? Mas suculentas dão flores sim Não são tão atrativas Mas todas elas dão flores Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido Gostado do nosso conteúdo Eu espero que vocês já tenham deixado O seu likezinho lá no começo do vídeo, né? Porque eu sei que você Aí do outro ladinho da tela É inscrito fiel E deixaria esse likezinho lá pra mim, tá? Pra vocês que são inscritos fiais Assistirem o vídeo inteiro, completo Sem pular Eu vou deixar uma palavrinha chave Como vocês sabem Eu gosto de fazer isso, né? Então, eu só quero que todo mundo deixe lá nos comentários A palavra Eu não sabia disso Sim, galera Escreve essa frase lá nos comentários Que eu vou tá curtindo Vendo quem assistiu o vídeo completo Não pulou nenhum anúncio, né? Porque é muito importante vocês assistirem Esses comerciazinhos Que aparecem no começo, durante No final do vídeo Pra me ajudar a ganhar um dinheirinho aí, né? E conseguir fazer, quem sabe Um sorteio pra vocês em breve, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado, curtido Não esqueça da palavrinha chave E até o próximo vídeo Tchau, tchau!